Não pode haver verdadeiro cristianismo sem Cristo, sem o rei dos reis. Não pode haver vida cristã, nova vida sem Cristo. Porque tudo que foi prometido de novo está sendo prometido em Cristo. E só mediante a obra dele é que essas coisas vêm à existência. Paulo recorrentemente usa a expressão em Cristo para se referir à posição espiritual do crente. Um exemplo disso é Efésios 2 e 6, quando ele diz, nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo deseja enfatizar aqui é que se outrora nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, e se essa era a nossa posição espiritual agora em Cristo, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Dizer que alguém está em Cristo é falar da sua união mística com o Senhor, unido com Cristo em sua morte e ressurreição. É em Cristo, meus irmãos, e somente nele, que Deus escolheu e predestinou suas ovelhas. Efésios 1, versos 4 e 7. Há uma justificação que só pode ser alcançada mediante a redenção que é em Cristo. Romanos 3 e 24. Em Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Em Cristo, 2 Coríntios 5 e 19. Em Cristo, vivemos, Filipenses 1 e 21. E morremos, 1 Tessalonicenses 4 e 16. Portanto, o que Paulo está dizendo é que a nossa vida está em Cristo, porque nós fomos unidos a Ele na sua morte e na sua ressurreição. Paulo utiliza aqui três metáforas bastante importantes para a gente entender essa expressão em Cristo. A primeira é quando ele faz um paralelo entre Cristo e Adão. E o que ele quer mostrar é que, de um modo espiritual, espiritualmente falando, você não pode olhar para a sociedade e ver a sociedade como uma sociedade de classes. Espiritualmente falando, você não pode ver a sociedade como uma sociedade de gêneros. Você não pode ver a sociedade sobre nenhuma perspectiva, senão que ela está subdividida em duas raças. Uma raça constituída do homem natural, a outra constituída do homem espiritual. Essas duas raças, elas são conduzidas por dois cabeças, cada uma delas por sua própria cabeça. O cabeça da raça natural é Adão. O cabeça da raça espiritual é Cristo. Porque, sim, Adão, Deus criou todas as coisas, todas as coisas caíram em Adão. Mas, querendo Deus restaurar todas as coisas, Ele enviou Jesus, o último Adão, o novo Adão. Se alguém está em Adão, está debaixo do pecado. Se alguém está em Adão, está morto nos seus pecados. Se alguém está em Adão, não tem esperança, não tem paz, não tem vida. É guiado pelas trevas e pelo mundo. Satanás conduz a sua vida de alguma maneira. Se alguém não está em Cristo, está sentenciado, condenado. Não tem esperança, sem Deus no mundo. Mas, se alguém está em Cristo, nova criatura é ele. Se Adão, como cabeça, conduz o homem à perdição, Cristo conduz a nova vida. Então, a grande discussão aqui, não é qual é o seu credo, qual é a sua doutrina, qual é a sua religião, qual é a sua filosofia. A grande questão, antes de qualquer outra discussão, é se você está ainda em Adão, ou se você já está em Cristo. E aqui, Paulo está combatendo os falsos mestres, que viviam na aparência dos ritos antigos, e que estavam corrompendo a igreja de Coríntios, mestres judaicos, que estavam pregando um evangelho baseado ainda no cerimonialismo judaizante. E o que Paulo está dizendo, é que ele não segue mais essa lógica, porque ele está em Cristo. A pergunta é em quem você está. Você está em Cristo? Você já está unido a ele? Ele é o cabeça e o guia da sua vida? Ele é o Senhor, o Rei, o Todo-Poderoso? O governo dele tem domínio sobre você? A verdade é que a gente vive diante de uma realidade desafiadora, porque o mundo que a gente vive está em Adão. Mas nesse mundo o Senhor instalou uma nova sociedade. E essa nova sociedade é a igreja. E se essa igreja está em Cristo, ela é diferente. E ela faz a diferença. Legenda Adriana Zanotto